o debate continua eu aqui contando com vocês sou Claudemir Cassarotti não se esqueça de se inscrever aqui no canal não se esqueça de dar seu like não se esqueça de visitar o blog minhacalçada.com.br e o assunto agora é desemprego o desemprego está em 12% em janeiro ficou em 12% são 12 milhões 12 milhões de desempregados fazia algum tempo que não tinha tanta gente desempregada desse jeito e a reforma trabalhista que o governo propagou tanto que se fizesse a reforma trabalhista ia aparecer o emprego isto não está acontecendo na prática o número de pessoas desempregadas ainda é muito alto o governo não tem uma solução para o país no curto espaço no curto espaço de tempo o governo tirou direitos dos trabalhadores flexibilizou a folha de pagamento flexibilizou o PIS mas não gerou emprego ainda o governo planejou mal a reforma trabalhista da mesma forma que ele estava planejando mal a reforma da previdência apenas no discurso esse governo é um governo incompetente diante de toda essa situação ele não consegue evoluir ele está parado no tempo é um governo que só tem ladrão só tem bandido nos ministérios nós não vemos o ministro nenhum fala demais para não se para não se enroscar que sempre tem alguma coisa para se defender os ministros e o presidente da república estão mais se defendendo do que apresentando solução para o país nós estamos ficando num país sem renda são 12 12,7 milhões de pessoas sem nenhum tipo de renda desempregado é aquele que cada dentro de 90 dias procurou uma nova colocação que fez isso sem contar aquelas pessoas que já desistiram de trabalhar aqui não conta aquelas pessoas que ficou desempregada e não foi procurar porque ele só conta aquela pessoa que procura a secretaria do trabalho cada 90 dias para ver se tem para ver se tem vaga de trabalho é claro que como eu tenho um grupo de desempregado procura a secretaria do trabalho cada toda semana esses são 12 milhões que procuraram a secretaria do trabalho então nesses 12 12 12 12,7 milhões de pessoas tem muito mais que não é contabilizado e o governo não faz nada essa pesquisa não é uma pesquisa assim por amostragem são aquelas pessoas que estão em busca de um trabalho e o país está aí parado só se defendendo só defendendo bandidos porque o governo precisa fazer isso para favorecer aquele partido para se livrar desse embrólio jurídico e não consegue produzir uma única vaga de emprego 12 milhões de desempregados olha aonde que o país vai parar desse jeito e nada nada esse governo não faz nada para que isso mude nós estamos ficando o país cada dia que passa está ficando mais pobre diante dessa situação precisamos de uma convidência urgente esse país precisa voltar a crescer para gerar emprego claro que não é fácil porque os empresários não querem investir no país eles não acreditam no país ninguém está querendo investir mais emprestar dinheiro é mais vantajoso é mais seguro é por isso que não se gera emprego no país o governo o país não está gerando emprego por esse motivo o governo precisa de dinheiro e o juro cresce daí é mais fácil quem tem emprestar dinheiro para o governo do que do que investir nas indústrias nós claro já tivemos situação pior mas igual a essa não não estava tinha passado ainda e nada o governo não apresenta uma única solução então esse é um ano eleitoral pessoal vamos fazer uma limpa desses pilantras que estão lá em Brasília vamos fazer uma limpa na assembleia legislativa do seu estado vamos renovar essas 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 representações esse pessoal que está lá não está representando mais nós estão representando a si próprio não se esqueça de se inscrever aqui no canal não se esqueça de dar seu like se você não gostou também pode falar à vontade fique à vontade que o canal está aberto para vocês dar a sua opinião mas nós vamos continuar batendo daqui a pouco eu venho com um novo assunto que é sobre a reforma ao nome das empresas da reforma da previdência tá bom um abraço e até o próximo do que a reforma da previdência Obrigado.